FALTA APENAS UMA SEMANA Falta apenas uma semana praticamente pro carnaval, né? E você tá aí desesperada, aí meu Deus, eu não consegui colocar em prática a minha dieta, acabou passando o tempo e agora, socorro! Fica tranquila, todo mundo já conhece o método 4D de emagrecimento e sabe que ele é um método consagrado, que já ajudou centenas de pessoas a eliminarem peso, ganhar muito mais saúde e qualidade de vida. A gente tá disponibilizando pra você a primeira semana do método 4D, que é a fase detox. Só isso já vai te dar aquela força pra você mandar embora esse excesso de toxinas, líquidos e gordura que está te incomodando e te deixando insegura, pra que você curta aí o seu carnaval com muito entusiasmo e segurança, não é mesmo? Gente, a semana 4D Detox é incrível! Você tem um acompanhamento nutricional personalizado, você tem o acesso a um programa alimentar especial para o seu biotipo corporal, além disso, você vai realizar manobras metabólicas detox, que vão facilitar a eliminação desse excesso de peso. Então, gente, vale a pena você conhecer e saber que existe sim um método seguro que vai te ajudar a entrar em forma já agora pro carnaval. Agende sua avaliação gratuita em uma das unidades Fisioforma. Música 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 Obrigado.